Aqui no Sao Paulo Ganso, tocou pra Alain Kardec, pra Ganso devolver pra Kardec, aí o Sao Paulo chegando, cruzamento pro Lago! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! SÃO PAULO! GOL! É GOL! É GOL! É GOL! É GOL! Eu peguei dois aqui a mim! Ganso dominou, recolheu, tabelou com Alain Kardec, recebeu de volta, tocou de novo Kardec foi pro fundo a bola pro Pato, o jogueirão tocou mata o goleiro e a bola vai pro fundo da rede Alain Kardec na marca de sete do primeiro o time de São Paulo tava melhor no jogo já tinha tido oportunidade com o Paulo Miranda na segunda Alain Kardec São Paulo 1 a 0 ele sai jogando impressionante a vitalidade do Takao, os 32 anos, ele toca a bola pra Alexandre Pato, esse é garoto devolveu, vai colher, fez a tabela, tocou do outro lado, onde está colocado o time do São Paulo pode tentar o gol, atenção pra Alain aumentando a frente pra Pato, a marca é batida e o Valdão é o garoto Alain do São Paulo é o garoto Alain lá no campo de defesa, o São Paulo aquele fez uma tabela interrompada pro Rafael Morói tocou de primeira pra Kardec, Kardec pra Pato Pato, no fundo da rede, São Paulo na marca de 25 passados, o jogador do tempo, Alexandre Pato faz o sétimo dele no campeonato brasileiro, São Paulo 2, Sport 0.